E aí galera, quem tá falando aqui é o LHDSF Tomate, vindo pro canal, tô aqui começando aqui, olha o que eu tô trazendo pra vocês, o que eu tô conseguindo trazer, jogos em flash, eu tive uma ideia, eu vou trazer em vídeo. Eu vou trazer a maioria dos jogos que eu conheço, jogos que eu acho interessante, que eu gostei, trazer um monte, cara, eu achei esse jogo aqui, gostei dele, tô trazendo ele aqui pra vocês, nunca tinha jogado ele antes, eu joguei em off ele, gostei demais desse jogo, vou trazer vários, se vocês tiverem algum que marcou a infância de vocês, um jogo em flash pra me recomendar, pra me trazer, eu trago também. Mas vamos lá. Bora lá. É, esse jogo aqui é tipo batalha em turnos, um tem que destruir o outro lá, ó, o inimigo. Dá pra mim se esconder, capturas, círculos, esses treinos, não vou saber explicar direito não. Bora lá. Esse aqui eu não entendi direito como é que funciona, é só as porcentagens só, quanto cada um recebe. Prontinho. Coloquei qualquer coisa mesmo, bora começar. Nível normal. Bora lá. Eu acho que eu sou o de cima, é, eu sou o de cima. O computador é o de baixo. Eu tenho que tentar destruir todos os opos, todos eles aqui, ó. Bora lá mover o meu já aqui, vou colocar ele bem aqui, esse senhorzinho. Eu tenho que mover todos. Se eu quiser mover todos, ou se eu quiser deixar algum, vou deixar dois, três mais juntos assim, porque, caso, queira atacar a gente, a gente tá junto, os três tá juntos. Vou deixar três juntos, e os outros três também. Eu acho que eu vou deixar eles aqui, ó. vou finalizar o turno. Não dá. Andy, Andy, vou deixar esses três aqui por enquanto. Agora é a vez dele. Mexer os de baixo lá. Tomara que esses toquezinhos, essas musiquinhas, não tenha cup guard, pelo amor de Deus, cara. Esse circulozinho que aparece aí, perto do, do escritório, dessa cadeira, eu só sei que ele, aumenta nossa defesa, nossa habilidade, não sei direito como é que funciona, mas ajuda a gente em alguma coisa, por isso que eu já vou pra o primeiro já. Ó lá, capturado o cubo. Vou ver se, não dá pra colocar, ó, o outro também. Vou colocar esse outro aqui em cima aqui. Coloca ele próximo aqui, porque caso o ataque ele, eu vou descer ela aqui pra baixo. Vamos cercar ele. E esse daqui vai ficar parado aqui, por enquanto. Eu não sou bom nesse jogo. A primeira vez que eu tava jogando esse jogo aqui, eu perdi. Capturado. Ele entrou no outro. Olha lá, ó. Ele já tá armando os bichinhos dele já, ó. Eita, ó lá. Meu turno. Tem umas coisas pra mim coletar ali também. Vou ver. Ó, vou lá pra treta. Vou atacar já esse bichinho aqui já, ó. Vem na cabeça. Eita, sofri um contra-ataque também. Menos 15. Mas eu tirei mais dele. Eu acho que eu vou mover ela pra cá. Pra atacar aquele bichinho lá. Atacar. Ataca ele. Dá pra atacar de longe. O bom que o dela, dá pra atacar de longe usando ela. Tirei 20 de dano. Isso que não é meu não, né? Vou ter que mexer um daqueles bichinhos lá. Vou mexer eles pra cá, porque eu não mexi eles ainda. Uma coisa engraçada é o... Como é que chama? Esqueci o nome do trem. É o especial desse cara aqui, ó. Especial desse cara aqui. Meu Deus, cara. Vai. Eu tenho mais um pra mexer? Ah, tem um veinho ali, ó. Ele que lá é meu. O que que é esse pai? Eu recuperei a vida dele, né? Ah, eu liberei pra poder usar ele. Ah, não. Ah, eu dei mais vida pra ele. Agora é a vez dele. Eu aumentei a vida dele. Ah, eu posso... Agora eu descobri essa nova coisa. Agora eu não sabia, não. Quando eu tô nessa área aqui, meu... Eita! Ele usou o especial. Quando eu tô nessa área do círculo, eu posso também fazer isso com o meu parceiro que tá próximo. Eita! Minha bichinha tá apanhando ali. Eita, tá apanhando aí de todo mundo. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha o especial do bicho. Nossa, velho. Esse especial desse bicho aqui, velho. Meu Deus. Beleza. Ei, olha lá. Meu demônio de papel. Nó. Quanto de vida eu tirei? Tirei dos dois ainda. Olha lá, ele tá saindo. Mas isso que é meu parceiro, né? Não é meu parceiro, não, né? Mas isso que não é meu parceiro, não, esse bichinho aqui? Não é não. O meu tá lá em cima, lá. Ah, o meu bichinho é esse daqui, ó. Eita, vambora. Recuperei a vida dos dois, hein? Eu acho. Agora eu vou usar aquele bicho ali. Bora lá. Esse cara aqui é apelão, né? Olha os danos que eu tô dando, cara. Esse cara aqui é apelão. Próximo... Vou usar esse cara aqui. Vou chegar por aqui, ó. Ih, mas é pior que não tem nenhum pra mim acertar ali. Olha lá. Dá pra acertar os dois. Olha que tem menos vida. Eu acertava que tem menos vida ali, ó. Joguei poção nele. Menos de 17. Acabo que tem a menininha ainda. Tem a mulher. Chegar por aqui... Essas folhas de papel aqui vai ser massa. Ih, então agora aqui eu vou acertar. Vou acertar eles de novo, ó. Agora a vez dele. Dele. Eu não sei o que ele fez, mas... Vambora. Ah, Nen, velho. Usou esse trem roubado. Olha a vida da minha bichinha ali. Já era. Vai acertar ela. Faz que... Ah, Nen. Finalizou ela. Já era. Perdi uma. Uma já foi. Ah, Nen. Tô cercado, cara. Olha lá, olha lá. Bem no olho. Eu coloquei todo mundo junto lá. Vai acertar, é todo mundo ali. Errou. É a minha vez. Nossa, olha a confusão ali. Vou fazer um estrago aqui. Você vai ver. Se eu fizesse... Ele vai acertar. Mover. Mover ele pra cá. Dá pra fazer... Aí, ó. Dá pra fazer em geral, ó. Em geral. Tomou geral. Deu até um bug aqui. Nó. Olha o tanto de dano que eu dei neles. Massa que tá todo mundo junto e dá pra atacar todo mundo de uma vez. Nossa, dá pra atacar quem eu quiser, ó. Quem tem menos vida? Ele, ó. Já vou eliminar um dele. Não, tirei pouca vida, cara. Aí, boa. Mas ele foi pra longe. Por que que ele foi pra longe? Tô nem. Eu vou atrás dele. Você vai fugir de mim não, cara. Vou te eliminar. Um dele foi. Tô me igualado agora, eu acho. Eu tenho esse cara aqui ainda. Não tirei vida nenhuma dele. Eu vou tentar tirar a vida dele, mesmo ele estando nesse círculo. Olha lá, ele se defendeu. Joguei madeirada na cabeça dele. Eu não tirei nada. Eu tirei 18 só. Olha lá, ele revidou. Esse negócio aqui é o quê? Vou melhorar a vida do meu parceiro aqui. Vou ver que eu tô na área aqui ainda. Boa. Aumentou um pouco a vida dele. 34 de vida. Boa. Agora a vez dele. Tá muito bom, não. Todo mundo ficar juntinho aqui, não, cara. Vou ter que tirar... Olha lá onde a outra tá. Ela coletou alguma coisa ali embaixo. Ah não, vai aumentar a vida. Aumentou a vida dele. Aumentou a vida dele. Ah, nem, cara. Vai, vai. Eita, foi atrás do meu bichinho ali. Já era. Vinte e quatro. E aí, revidei. Dezesseis. Ah, não é possível que eu vou perder ele. Vou perder mais um. Eita. Já era. Perdi mais um. Que isso? Ela tá coletando tudo. Calma aí. Vou tirar um dos meus bichinhos daqui. Porque senão vai dar ruim. Ela vem pra cá. Vou mover ele pra cá. Porque senão eles vão perder vida demais. Não quero perder mais nenhum. É, infelizmente vou ter que fazer esse... Esse golpe aqui. O especial desse cara. Vou ter que usar. Se eu quiser tirar muita vida dele. É, que bosta. Olha lá, olha lá. Olha aí, vomita. Olha lá, né? Trinta e um que eu tirei. Ah, isso aqui é de recuperar a vida. Vou recuperar a vida dele de novo, hein? Vai ser nesse esquema. Eu acho que eu vou deixar esse bichinho aqui só pra recuperar a vida dele. Não vou tirar ele daqui. Ganhou mais trinta e cinco. Eu acho que cada bichinho, quando ele fica nesse círculo, faz alguma coisa diferente. E ela vai... Ele tá ali também pra recuperar a vida do outro. Ah, nem... Ele tava com pouca vida. Lascou. Tô em... Tá no defensivo. Mas mesmo assim, ele tirou dano. Tirou quarenta? Que isso, cara? Ela voltou. Ela tem dois bichinhos. Ela tem... Ele tem duas... Duas mulheres? Ah, nem... Pelo menos ele tá com a vida cheia ainda. Que isso, cara? Ah, é... Beleza. Revida, revida. Não revidou? O que que eu posso fazer aí quando eu tô nesse círculo aqui agora? Eu falei, eu vou acertar ele, ó. Tirei muito da vida dele. E agora, cara? Eu vou ter que... Vou poder só atacar. Bora atacar esse cara. O meu dano é maior quando eu ataco dentro desse círculo, eu acho. Não. Mesma coisa. Eu acho que eu vou tirar o meu daqui. Antes que eu perca ele também. Esse aqui é meu também? Não, né? Aquela bichinha lá é minha. Vou ver. Eu vou pegar aquele presente lá, ó. Se a outra não pegar, né? Quero chegar primeiro que ela vai ser impossível. Se ele tiver a ideia de querer pegar o trem agora, já era. Ah, nem... Já era ele. Olha lá, vai todo mundo atacar isso. Eu tô cercado, cara. Não tem como... Me cercaram ali, cara. Aí não dá. Vou perder essa. É difícil. Ih, olha lá. Ainda bem que pegou aquela. Não foi o... Olha o cara tentando me atacar aqui. Que tire pouco dano. Só 14. Boa. Ah, tá de sacanagem. Olha lá, agora vai todo mundo pra cima dele. Tirou 26. Olha lá, as duas se encontrou ali. Ah, é. Beleza. Beleza, então. Toma. Os dois de uma vez. Eles estão com pouca vida. Eu tirei algum? Não, não acabei com a vida de nenhum ainda. Vou ver ele pra cá. Eu vou atacar esse cara. Vai ter que ser com esse aqui mesmo. Pra finalizar o cara. Que aí. Que bosta, velho. De especial, é esse. Eu acabei com o bicho usando esse especial, cara. Vou ter que fazer ela voltar pra cá, só pra atacar. Vai, capricha no ventaval. Tirou 23. Ah, não. Não tirou tudo. Ué, mas... Eu não uso... Aí, foi. Sim, foi. Boa. Mas eu não usei todos meus. Por que que... Eu acho... Ah, não. Eu só tenho os três agora. Tá recuperando a vida. Que raiva, cara. Ah, ferrou. E aí, não sai daí, não. Ainda bem que tá atacando o que tá dentro do círculo. E não os que tá do... Eita, tirou 35, cara. Ah, ventaval não, cara. Tá tentando de tudo. Não, acertou os dois. Já era, meu bicho. Eu perdi. Mas não tinha nem finalizado o negócio. Eu perdi. Ah, não. Fiz 3.994 pontos. Mas então, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo de jogos em flash. Fui. E aí, eu perdi. E aí, eu perdi.